Olá amigos do canal Abelhajubi Macatinga, sempre pedindo a tua colaboração, compartilhar o vídeo, assinar o canal, acionar o sino para receber outras informações e ao final deixar o seu like, pessoal, o Homem do Sertã tem uma candice muito forte aqui da CMI, a questão da Barra, dia 1 de janeiro, são 5 horas e 39 minutos, dia 1 de 1 de 2020, então a Barra é aquilo que a gente está vendo lá, aqui, essa parte aqui, junto a essa casa, é o chamado Serrota do Cuandu, ali naquele outro parte alto é o Serrota do Cavalo, a gente está vendo Barra, lá a gente está vendo um pouquinho amarelo, ali é o sol que está nascendo, ali é o nascente, o sol não está nascendo não, a gente fala nascente, mas o sol, a terra é que se movimenta em torno do sol, a gente vai olhando aqui, aqui não dá para ver por causa das casas, mas já começamos a pegar a parte aqui, isso aqui é o de Morelândia, é onde tem um local chamado Pinga, e ali do outro lado é a Serra do Arari, e a gente observa que tem a Barra, nós vamos ver essa Barra mais precisa aqui, essa parte aqui já está em direção ao Juazeirinho, inclusive onde o Dr. Chagas tem a criação de Mandar Serra da Caatinga, é uma grande criação, ele tem umas 200 e poucas colônias, eu acredito, ali a gente está vendo que tem uma Barra, aqui já está em sentido, aqui pegando Barbalha, Crato, nessa parte aqui, aqui já está na posição, nós estamos aqui olhando para o lado que fica Farias Brito, aqui um pouquinho, nessa parte aqui que a gente está vendo esse morro na frente, Santana do Cariri, Nova Olinda, aquela região ali, se a gente vem mais para cá, aqui que tem Barra, essa parte aqui pega um pouco de Exu, e aqui é o Arari, para cá a gente tem o Timorante, que é um distrito de Exu, aqui atrás dessas casas, aí eu vou para a câmera, vou para o outro lado, para a gente poder ver, poder mostrar para vocês, atravessar tudo isso aqui, aí eu vou mostrar lá, aqui lá, onde é aquela parte mesmo, muito bem que você vai ver a visão de lá melhor, Bordocó. Aqui a gente já vê a Barra, essa tal Barra ali entre os dois serrotes, nitidamente, aqui é o Sol Nascente, tá bom? Essa parte aqui eu não preciso nem dizer para vocês, todo mundo sabe, mas nós vamos ali na frente para a gente ver o lado de Bordocó. Pessoal, a noite choveu, está assim, ali é o Quero Quero, Tetéu, os cachorros estão assustando o bichinho. Esse aqui é o Tambureu do Timbaú, é comum o pessoal cortar a parte, que está vendo aqui, cortar aqui, deixar metade da árvore ainda em pé. Então, essa parte aqui que é, eu estou do outro lado, fizemos um giro aí de 360 graus, ali é Bordocó, essa parte, e a gente vê a tal famosa Barra. Então, o que a gente chega à conclusão aqui, consegue entender? A Barra, ela acontece quando já vem chovendo nos pés de serra. Mas o que é que é essa Barra? Toda de manhã, se você olhar no período que está chovendo, sem tirar, se eu queria aqui contestar a Candice, quem quer que seja, uma formação, a gente sabe, vaporização, evaporação, depende da diferença só, dependendo do momento do dia, em tese, ou melhor, da temperatura do solo, formação do vapor d'água, esse vapor d'água vai formar o que vocês veem nitidamente, só trazendo aqui, aqui, essa parte em cima da serra, mais branqueçada, é a popular Barra, que se fizer Barra, é inverno, segundo, aqui, a observação do homem da Caatinga, se não fizer aquela formação ali, não existir, também não tem inverno, então, meus amigos, eu acho que é isso, eu estou aqui, hoje, nesse dia primeiro, são agora, dez para as, seis da manhã, tem muita gente aí na cachaça, atolado na cachaça, e outras bebendo, cachaça é só o modo genérico, enquanto isso, eu estou aqui observando a natureza, não tenho nada contra a vida de ninguém, então, eu não estou acusando ninguém, olha a animação desse espaço, que choveu essa noite, o canto desse, aqui no pé do tambor, eu tenho baúba, esse ali, como é uma planta nova, não tem outra abelha, mas, eu vou ainda dar um giro, em Morelândia hoje, já estou acordado, não tomei nem café, vou preparar um cafezinho ali, depois disso, eu vou dar um giro em Morelândia, e hoje, eu vou mostrar, mandar saia para vocês, que eu acho que poucas pessoas, sabem da existência dessas mandar saia, mas, como eu, tenho tipo um radar, uma procura, um sistema aí, de, espionagem, eu vou diretamente, no, no foco, né, não, vou olhar, eu vou, eu comecei esse vídeo, que eu vou mostrar depois, vou postar depois, eu comecei ontem, mas, começou a chover, não foi possível concluir, então, hoje, agora daqui, para as, oito horas, desse dia, primeiro de janeiro de 2020, eu vou estar saindo a campo, para mostrar, eu vou mostrar, não só, a mandaçaia, vou mostrar uma, que está praticamente, dentro da área urbana, de Morelande, e vou mostrar, dentro das roças, que as roças, são esse estilo aqui, ó, já sei que naquela árvorela, dificilmente, vai ter uma mandaçaia, ou outra abelha nativa, sei que nessa aqui também, porque ela ainda não, teve tempo de formar oco, e aí, eu vou, esse é o pica-pau, tá gente, esse aí é um dos, também, predadores de abelha, eu fiz até um vídeo, teve até uma complicaçãozinha, então é isso meus amigos, é, eu não mostrei no momento, nenhuma abelha, porque o objetivo, é fazer esse vídeo, hoje cedo, levantei cedo, fui dormir, depois da meia noite, mas eu sou o tipo, não é o meu costume, eu sou mais, diurno do que noturno, se eu dormir, três horas, eu somo para fazer, qualquer coisa, qualquer coisa, no bom sentido, posso mandar no meio do mundo, já fiz viagem, de, ter que ir 500 quilômetros, a frente, eu acordei, três horas, três horas da manhã, quando o dia amanheceu, já estava, um, duzentos e tanto, trezentos quilômetros, a frente, distante da minha casa, então é isso, deixando esse, essa tua informação, aqui, Morelandia, hoje, só, dizendo para você, Morelandia, ela é uma referência, poderia ser melhor, em termos de abelha, pode se tornar, uma potência, em produção de mel, em criação de abelhas, referência nesse sentido, porque hoje, se você for em qualquer site, de busca, exemplo, Google, você encontra lá, você escreve a frase, terra do mel, não vai sair outra, vai sair Morelandia, então, eu tenho orgulho disso, apesar de ser um município pequeno, e não é de hoje, antes de ser classificado, como terra do mel, para muitos não sabem, mas, tem alguns que sabem, eu fiz a volta do Brasil, sou o primeiro, ciclista, cidadão, terráculo, a fazer a volta do Brasil, de bicicleta, então, andei toda a fronteira do Brasil, e todo o litoral, claro, não tem estrada, nesses locais, eu tinha que, descer, acompanhar de, de barco, de avião, teve alguns locais, que foi assim, mas, não tinha estrada, na fronteira, no litoral brasileiro, percorri a costa do Iapoque, ao Chuí, isso eu garanto, para vocês, então, eu sempre falei, que era de Morelândia, eu nunca neguei, a minha origem, eu não nego, a minha origem, então, mais uma vez, pedindo o teu joinha, fica com Deus, que Deus abençoe, toda essa, toda a natureza, não só o ser humano, todo o ser humano, de todo o planeta, para que, eles encontrem a paz, nós encontremos a paz, é isso que nós precisamos, é a parte mais importante, não é dinheiro, não é status, mas sim, paz, que paz, representa felicidade, e felicidade, representa, o bem-estar, para toda, e qualquer forma de vida, que existe nesse planeta. muitas vezes, o bem-estar, que existe,